Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como instalar o tema do Astra do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então, pra instalar o Astra no WordPress é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel de administração do WordPress que a gente instalou na nossa hospedagem. E já dentro do painel do WordPress, nós vamos vir no canto esquerdo, no menu lateral e vir na opção aparência. Em seguida ele vai mostrar todos os temas que nós temos instalados no nosso WordPress e o que a gente vai vir fazer é vir aqui em cima no botão adicionar novo e clicar nele. Com isso seremos direcionados pra uma página com diversos temas disponíveis pra gente estar instalando. E aqui de cara ele já mostra o Astra, porém ele pode não mostrar isso aqui, é apenas alguns populares e não são fixos, eles vão alterar. Então, caso não apareça o Astra, basta você digitar aqui em cima Astra que ele vai aparecer. Feito isso, agora vai ter... Você pode clicar em cima em detalhes de visualização pra ver mais sobre o tema, ver alguns detalhes e exemplos e nós podemos clicar aqui no botão instalar. Então, agora ele vai estar instalando, então basta aguardar a instalação ser feita. E após ele fazer a instalação, agora vai aparecer a opção pra gente ativar esse tema. Então, basta clicar na opção ativar. Prontinho, agora ele mostra que o Astra já foi ativado e a gente pode vir aqui no botão azulzinho escrito personalizar. E aqui em personalização ele vai dar diversas opções pra gente configurar. A gente pode vir na opção global, onde tem a tipografia, que são as letras, as cores principais do nosso site, o container do site, os botões, que são as configurações de botões do próprio site. Temos a opção do construtor de cabeçalho, então aqui a gente consegue fazer diversas configurações no cabeçalho do Astra com esse construtor, adicionar widgets, menus, botão, texto, texto HTML. Temos a opção aqui de blog, que são as configurações de como vai ser exibido o blog no WordPress, do post individual, então como vai ser as informações, comentários, categorias. Temos a opção de lateral, que basicamente é aqui onde fica os widgets. Temos a opção do construtor do rodapé, que é a mesma coisa do cabeçalho, porém é o rodapé. Temos a opção de desempenho, que aqui você pode estar carregando as fontes localmente do Google, isso vai deixar que o seu site carregue mais rápido, então isso seria mais para otimização. Embaixo tem algumas opções de site identificar, então, identificação do site, que é o título, configuração de logo e tudo mais do site. Temos a opção de configurações do menu, a opção de configurações do widget, que são por exemplo aqui a barra lateral. Que você pode configurar os widgets para ficar como você deseja. A configuração da página inicial, que você pode deixar a página como está, ou colocar uma página em estática. O CSS, caso você queira fazer alguma configuração no estilo do seu site, porém pelo direto do CSS, sem que ser pelo WordPress. E essas são as configurações principais. Porém, a ideia do Astra é a gente adicionar um modelo já pronto para editar. Então a gente vai sair. Em seguida, vamos voltar para a página de temas, vir no lado esquerdo, na opção de opções do Astra. Em seguida, vamos aqui no lado direito, onde tem a opção de Starter Templates. E nós vamos clicar na opção Instale o plugin de importação. Então basta aguardar. Prontinho, após fazer isso, ele vai instalar o plugin. E agora ele vai perguntar como é que a gente quer fazer o nosso site. Então selecione o consultor de página. Ele tem o Gutenberg, que é o padrão do WordPress, o Elementor, o Beaver, Builder e o Breeze. Eu, no meu caso aqui, eu costumo utilizar o Elementor. Então basta você selecionar o Elementor. E agora com isso ele vai dar diversos templates que a gente consegue estar importando gratuitamente. Tem as opções gratuitas e tem a opção Premium, que aí você precisa pagar o plugin Premium. Porém, aqui tem diversas opções para diversos nichos. E você escolhe qual mais combina com o seu site. Eu, por exemplo, vou utilizar esse aqui, que é o Wall Store Adventure. Então basta clicar em cima. E com isso você pode importar apenas uma página. Então, por exemplo, eu quero importar somente a Home, a página inicial. Então basta clicar em Import Home. Ou, por exemplo, clicar no About e Import About Template. Ou você pode importar o site inteiro clicando em Import Complete Site. Então basta clicar em cima. E ele vai ter algumas opções, que seriam algumas informações que ele te pede. Então ele pergunta como é que você é no WordPress. O que está começando, o intermediário ou o expert. Eu vou começar, por exemplo, apenas iniciando. E ele perguntou para quem vai construir o site. Se é para você, para a sua empresa ou para um cliente. Eu vou botar para mim. Então basta clicar em Próximo. Aqui ele vai pedir seu nome e seu e-mail. Para você poder ter acesso a informações do plugin. Eu vou simplesmente clicar em Skip para pular. E agora ele vai estar importando as informações desse template para o nosso site. Então basta aguardar. E após concluir a importação, ele vai informar que a importação foi feita com sucesso. E agora você pode clicar simplesmente para ver o site. Então, View Site. Então basta clicar. E agora ele já vai mostrar o site conforme você importou. Então já está aqui o site. E para a gente editar, a gente simplesmente vem na opção aqui no menu lateral em Páginas. Com isso vai ter todas as páginas que ele importou. E a gente, por exemplo, pode vir na opção de Página Principal, que é essa primeira página aqui. E clicar com Editar com Elementor. E prontinho. Agora você pode estar editando tudo conforme o Elementor permite. Então aqui é 100% editável. Por exemplo, aqui eu vou colocar meu site legal. E por exemplo... E aqui você pode estar editando tudo. Então agora você simplesmente vai utilizar o Elementor para editar a sua página conforme você desejar. Adicionar blocos, tirar blocos, trocar texto, mudar imagem. E agora com isso basta você estar fazendo as configurações do Elementor. Então é isso. Nesse tutorial eu ensinei para você como estar configurando e instalando o tema Astra no seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma tradição. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.